Olha o que aconteceu nessa cena em que vocês estão mostrando do Bolsonaro colocar a mão no ombro do Lula e pedir que ele ficasse perto. Quando ele colocou a mão, o Lula deu até assim uma afastadinha. Em 1989, para participar do debate com o Collor, qual foi a exigência do Lula? Que colocasse um tablado para que ele ficasse mais ou menos na mesma altura. Porque, como ele tem uma estatura baixa, isso daí poderia ser uma desvantagem para ele, então ele queria ficar na mesma altura do Collor. Isso foi atendido. Se vocês analisarem o debate em que ele participou, tem ali esse debate. O Bolsonaro, muito sabiamente, o que fez? Pediu que o Lula ficasse perto dele para mostrar essa diferença de estatura. Porque, como ele já havia ficado muito constrangido naquela oportunidade, tanto que ele tentou sair, mas não conseguiu. Ele teve que ficar próximo, mas não se sentiu muito à vontade ali. Então, essa foi uma estratégia utilizada pelo Bolsonaro. Ninguém falou a respeito disso, mas que naquele momento deu muito certo. Outros momentos ali também que eu queria destacar, né? Eu até fui anotando as coisas curiosas que iam acontecendo em relação à linguagem corporal durante o debate, né? Porque o Lula, ele olhava muito diretamente para a câmera e olhava nos olhos do Bolsonaro também. Principalmente no primeiro bloco, eu acho que isso deu um grande contraste, porque o Bolsonaro estava ali com uma postura mais militar, né? Mais rígido, com as mãos para trás. E aí, depois, no segundo e no terceiro bloco, ele foi se soltando, o Bolsonaro, né? Até foi esse momento que ele colocou a mão no ombro do Lula, que até pode ter dado uma desestabilizada no ex-presidente. E aí, o Lula começa a aparecer esfregando as mãos em vários momentos. A gente está vendo aí na tela. Também teve um momento que ele coloca o óculos no bolso, que ele tira o óculos do bolso de novo. Não sei se isso demonstra ou não um nervosismo. O Polito vai poder explicar melhor para a gente. Ele coloca, faz menção de colocar, na verdade, no bolso, tira de novo, fica mexendo ali o tempo inteiro. E também teve a mão no queixo, né? Quando o Lula faz uma pergunta para o Bolsonaro, ele coloca a mão no queixo, assim, e fica olhando, esperando a resposta também. Parecia uma posição ali de enfrentamento. O que a gente pode avaliar dessa postura do Lula? Até no último bloco foi impressionante, assim. Eu acho que o câmera ali do debate teve até dificuldade de acompanhar o Lula, né? Porque ele olhava de uma câmera para a outra, ficava caminhando. Então, achei isso muito interessante também, Polito. Bom, os dois estavam muito nervosos, extremamente nervosos. O nervosismo do Lula, embora seja uma atitude natural dele de, de vez em quando, esfregar as mãos, mas ele estava quase arrancando as mãos de tanto que esfregava. Eu acho que o Lula perdeu muitas oportunidades nesse debate. Uma oportunidade era essa de falar da presença do Moro. Dizer, olha, quando ele falou que o Bolsonaro era cara de pau, dizia, Bolsonaro, vocês, você é muito cara de pau, você e o Sérgio Moro, que está aí te instruindo no debate, vocês dois brigaram, o Sérgio Moro chamou de corrupto, disse que estava havendo corrupção no governo, aí desancava e deixava o Bolsonaro meio sem. A outra coisa, sobre a pedofilia, o Lula devia ter perguntado, depois que o Bolsonaro leu aquela carta, aquela decisão do ministro Alexandre de Moraes, perguntado, bem calma, Bolsonaro, me diga uma coisa, você disse ou não disse que pintou um clima com as menininhas de 14 a 16 anos? Pintou um clima? Você disse isso? Ou é tudo mentira? Quer dizer, pautou ele saber usar, porque depois é como a professora disse, depois você pega isso aí e bota na rede social, você recorta e bota na rede social. Uma pergunta dessas é destruidora, a questão do Moro, da presença do Moro ali, é destruidora. Então, acho que faltou a Lula saber usar esses momentos. Também na questão da corrupção, você insistir na coisa do... Vem cá, Petrolão, vem cá. E o orçamento secreto, Bolsonaro? O maior escândalo de corrupção de todos os tempos, a Tebet já falou, vai ser o seu orçamento secreto. E essas oportunidades é que o Lula não pode perder e a equipe que está lá com ele não pode deixar passar. Tem que ter uma... A equipe é feita para isso, para avisar nessas horas, olha, isso aí, isso aí, isso aí, você tem que pontuar, tem que entrar nisso. Pautou isso para o Lula. O Bolsonaro teve um erro que a gente avalia que é um erro muito crato, um erro que um candidato não pode fazer nunca, que é falar mal do eleitor. Então, quando ele associa os moradores do complexo do Alemão de uma forma generalizada, com o crime organizado, com traficantes, enfim, isso é muito ruim. E aí, eu vou um pouco nessa pesquisa que a Gabriela já comentou, uma pesquisa feita pela Atlas Intel, uma pesquisa qualitativa, que é importante também, Gabriela, Tales e quem está nos ouvindo. A gente teve bastante... Uma discussão bastante forte nos últimos dias, nas últimas semanas, sobre as pesquisas de intenção de voto. Não conseguiu captar, enfim, tem várias coisas aí. Claro, a gente não vai entrar nessa onda de criminalizar institutos de pesquisa que fazem um trabalho excelente, tem uma metodologia muito reconhecida, mas é importante termos também dados vindos de outras fontes, de outras técnicas, que são as qualitativas, que é ouvir um pouco a percepção dos eleitores. E os grupos focais feitos pela Atlas Intel ontem, durante... As pessoas assistiram os debates e depois faz uma roda de conversas para tentar captar essas percepções, né? Não tem validade estatística, ou seja, não pode generalizar para o universo de eleitores, mas nos traz insights, percepções mesmo, tendências, enfim. E essa pesquisa, esses grupos focais, foram nove grupos focais feitos em dez estados, com cem pessoas que não votaram no Lula nem no Bolsonaro no primeiro turno. Então, quando a gente está falando de segundo turno, os candidatos, eles precisam manter aqueles votos que já tiveram, né? Então, tem todo um esforço de falar com a sua base. O Bolsonaro fez isso muito no final do debate, aqueles últimos cinco minutos, eu acho. Ele falou muito para a base dele, coisas que ele já está falando há muito tempo. E pouco para esses eleitores indecisos, ao meu ver. Então, esses eleitores indecisos, quais foram os dados dessa pesquisa? 54 pessoas acharam que o Lula foi melhor, enquanto 32 acharam que o Bolsonaro foi melhor e 14 não sabiam dizer. Qual? Qual?